Fala galera, beleza? Roberto na área. Gente, eu acabei de fazer um pequeno vídeo falando sobre o Outubro Rosa. Eu peço mil desculpas por qualquer tipo de erro que eu tenha cometido, é porque eu fiquei realmente sentido com a situação. Aí me veio a ideia de criar esse vídeo para conscientizar as pessoas. Então qualquer erro que vocês vejam no vídeo, por favor, desconsiderem, tá beleza? Eu conto com a ajuda de vocês aí, se gostarem do vídeo, por favor, compartilhem. Nem precisa dar like, eu quero mais o compartilhamento, porque essa é uma mensagem muito legal e é algo que tem que realmente ser espalhado por todo o Brasil afora. Tá ok? Até a próxima e curtam o vídeo aí. Fala galerinha, Roberto na área, Inline de Copernobuco começando. Bom gente, o assunto de hoje é um pouco diferente do comum, nós não vamos tratar inicialmente sobre patinação. Eu vim pra cá pra conversar com vocês sobre uma data muito especial, que acontece agora no mês de novembro, mas que existe uma data antecedente a essa, que é no mês de outubro, que é o Outubro Rosa. É a data que comemora o início do programa de combate ao câncer de mama, que surgiu nos Estados Unidos, bem no início do século XX. E graças a isso vem movimentando uma gama gigantesca de mulheres, para que elas possam se prevenir com relação ao câncer de mama. E, como se tratam de mulheres, são patinadoras também, muitas delas. E muitas delas também, quem sabe, não estejam participando desse evento, né, combatendo esse tipo de câncer, que é altamente prejudicial à saúde. E que, infelizmente, às vezes, chega a deixar marcas irreparáveis. Bom pessoal, existe um grupo de patinadores do estado da Paraíba, aqui no Nordeste, que criou um evento em... Eu não digo comemoração, mas eu digo que é um evento de conscientização, que é o grupo Amigos do Patins. Eles criaram um movimento, onde, no próximo dia 14, haverá um encontro na cidade de João Pessoa. E eu vim pra cá pra trazer pra vocês essa novidade, pra incentivar os outros grupos a agirem dessa forma também. É uma causa nobre, e eu gostaria muito de poder compartilhar isso com vocês. Muitos outros grupos estão participando, tá ok. E eu fiz uma pequena vinheta, uma chamada para o evento. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa chamada, tá ok. Eu preparei o vídeo, um vídeo de apenas 59 segundos, mas eu espero que gostem. Fiquem com o vídeo agora. Fiquem com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri